Gente, olha isso, Mico, olha Penélope, Bioscê, Bioscê, tem tudo aqui, tá vendo, tá isso, que coisa, olha o negão da C&A, olha Bioscê, 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 Sebastião, e o povo enlouquecido, como assim, como é isso, gente, o que que é isso, acho que não é maçã, o geral, tá vendo, pessoas, não, isso eu não vou fazer, olha lá, o povo dançando, me amarrou, se amarraram, se amarraram, dá um sorriso aqui, Sebastião, Meu Deus do céu, eu vou botar no YouTube isso, com certeza, Gente, olha isso, direto pro Faustão, É o fim, eu vou registrar e vou direto pro YouTube isso aqui, Chega!